Música Está no ar o programa Espiritismo para Todos aqui com a TVM de Matão, transmitindo simultaneamente pela página do Facebook da emissora e também pelo canal de YouTube da emissora, onde você também encontra a playlist Espiritismo para Todos, reunindo todos os episódios. É uma alegria muito grande, nós saudamos a você em sua casa, em seu celular, em seu veículo, com a nossa saudação de boa noite. Muito bem-vindo ao programa, muito obrigado pela audiência, pela participação. Nós trazemos hoje o nosso convidado Marcos Amaral, que é de Porto Velho, Rondônia, estudioso espírita há 40 anos, vinculado a várias atividades de estudo, pesquisa da doutrina espírita. Está conosco, trazendo o tema Ponderações sobre a obsessão. Você sabe o que é a obsessão? Já ouviu falar em espíritos com sentimentos de vingança ou de desafeto? Pois é, é o assunto que aqui está. Afinal de contas, o fato de estar no mundo espiritual não é sinônimo de equilíbrio, podendo gerar processos obsessivos de dificuldade de entendimento entre as almas, sejam elas encarnadas, estando na vida física ou estando no mundo espiritual. Vamos ouvir o Marcos, então, com as suas ponderações. Bem-vindo, Marcos, e obrigado pela sua disponibilidade. Boa noite aos amigos do programa Espiritismo para Todos, que nós possamos ter uma noite de muita paz, conduzidos por Jesus. Eu quero conversar com vocês um pouco a respeito da obsessão. A obsessão que é estudada dentro do Espiritismo nos traz um conceito de que é aquela ação persistente e maléfica que um espírito exerce sobre o outro. E nós vamos perceber que esta ação dos Espíritos sobre nós é muito mais comum do que pode parecer. Nós vamos ter passagens que estão contidas no Evangelho, como a passagem que está contida em Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20, do endemoniado gadareno. Quando Jesus, ao atravessar de barco para o outro lado, encontra um indivíduo grande, forte, que tinha acessos de loucura e que já tinha sido acorrentado, algemado, e ele rompia tudo. E ele dormia próximo às sepulturas. E quando ele viu Jesus, ele veio ter com ele. Só que ele não o agrediu, como ele fazia com os ovos. Ele parou perante a moral, a luz que Jesus irradiava. E aí Jesus falou para que eles deixassem aquele homem, porque eles se identificaram como multidão, porque eram muitos que perturbavam aquela pessoa. E assim eles foram afastados. Nós temos uma outra passagem que está em Mateus 17, 14, 20, que é quando um pai traz até Jesus o seu filho, que era lunático e que caía muitas vezes, sofria como se fossem ataques epiléticos. E ele diz a Jesus que seus discípulos tinham tentado curá-lo, mas não tinham conseguido. E aí Jesus faz uma referência que ainda faltava um pouco mais de confiança a eles. mas se dirige ao rapaz e pede que aquele espírito mal que o incomodava se afastasse. E imediatamente o rapaz ficou bom e não teve mais aqueles surtos. Quando nos reportamos ao livro dos espíritos, ele tem algumas questões que Kardec fez aos espíritos que orientaram a codificação desta doutrina de amor e caridade. E numa das questões, Kardec perguntou se os espíritos influenciavam muito na nossa vida, nós encarnados. E a resposta dos espíritos foi que esta influência era muito grande, muito mais comum do que se imaginava. E chegaram a dizer, inclusive, que às vezes eles nos guiavam. Mas Kardec não ficou só nesta pergunta. ele perguntou também como é que a gente ia distinguir os nossos pensamentos dos pensamentos desses espíritos. E aí os espíritos nos responderam, não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto e não raro, contrários uns aos outros. Então, eles estavam dando para nós um indicativo de que às vezes quando estamos pensando num assunto do nosso cotidiano e entra uma interferência de pensamento que nos traz às vezes um mal-estar, nos traz uma situação desagradável, que nem sempre esses pensamentos seriam nossos. seriam desses espíritos que nos perturbam, que nos incomodam. E aí Kardec fez uma outra pergunta. com que fim esses espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? E a resposta é muito simples. Para que nós soframos como eles sofrem. E aí Kardec fez uma outra pergunta. Mas isso diminui o sofrimento deles? Eles responderam, não. Mas eles fazem por inveja, por não poderem suportar pessoas que têm equilíbrio e que a partir deste equilíbrio conseguem se manter felizes. Muito bem. O que é a obsessão, então? Uma ação persistente e maléfica de um espírito sobre outro. E nesse momento nós não chegamos a falar se o espírito era encarnado, desencarnado, ou se ele estava no mundo espiritual ou se ele estava no mundo físico. a gente não percebe pessoas que são obcecadas por outras chamam de amor aquelas paixões que são desgastantes, aquelas paixões que são possessivas. E o que essa doutrina de amor nos ensina é que tudo aquilo que praticamos em vida continuaremos praticando depois que os nossos corpos encerrarem o seu período em que os espíritos os habitam. E quando passamos para o mundo espiritual, todos os apegos que temos aqui na matéria, continuamos com eles. Então, qual seria a forma de nós nos vacinarmos contra o processo obsessivo? Primeiro, é que não tenhamos vícios, vícios como a bebida, vícios como o cigarro, vícios como o sexo, que não tenhamos paixões, que não sejamos ciumentos, invejosos, queiramos ter o controle de tudo, porque todo este tipo de pensamento cultivado hoje é o que vai se cristalizar na nossa memória espiritual. E dessa forma, quando passarmos para o outro lado da vida, vamos manter a mesma postura, porque o espiritismo nos ensina uma coisa que Jesus já nos ensinava, que você não se torna uma pessoa de bem, não se torna um bom cristão pelo fato de morrer. O que nós cultivamos hoje, o que nós semeamos hoje, é o que colheremos amanhã na nossa vida, aqui e no além. Depois que passarmos para o outro lado, continuaremos da mesma forma agindo, da mesma forma incomodando as pessoas. Então, se hoje temos apego a uma fortuna, o que vai acontecer? Seremos nós o espírito que amanhã estará incomodando os familiares para que não se mexa naquela fortuna. E a gente vê algumas histórias tristes que acontecem com famílias de muitas posses, onde as brigas começam e às vezes acontecem até rompimentos definitivos, quando não crimes, tudo pela ganância, pelo dinheiro. Então, qual é o medicamento para a obsessão? O medicamento para a obsessão é nós nos desfazermos de todas as nossas ideias que sejam persistentes e que tragam uma ideia maléfica. E quando nós estivermos com essas ideias, como buscar a solução? Através da oração. Porque quando nós oramos, nos ligamos a Jesus, pedimos a sua proteção, irradiamos uma outra situação, irradiamos o bem, irradiamos o amor, e a partir dessas ideias, aqueles espíritos que alguns chamam de demônios, outros chamam de espíritos maus, nós só chamamos de irmãos que estão com ausência do bem e naquele momento doentes, vêm para nos perturbar, vêm para nos incomodar, por quê? Porque encontram similitude de pensamento com aquilo que nós estamos fazendo. Então, todas as vezes que nós estivermos com algum pensamento que não seja bom, lembremos de uma advertência de Jesus, vigiai e orai. Essa é uma das formas que nós podemos nos precaver contra aqueles que às vezes querem nos trazer ideias perturbadoras. E muda alguma coisa na vida física? Nós não temos às vezes familiares, amigos, colegas de trabalho que têm ideias perturbadoras e que tentam nos incomodar? Como é que nós temos que agir com eles? da mesma maneira, vigiai e orai. Orar por quê? Porque é através do perdão, é através da compreensão que nós saímos de qualquer ideia perturbadora. O confronto é o que não resolve. Porque o confronto nada mais é do que deixarmos exacerbar o nosso orgulho, criarmos uma situação de embate, de impasse que não é necessária. Ah, são atitudes difíceis? Com certeza. São atitudes que a gente tem que aprender a tomar. Por isso é que Jesus nos falou que o amor cobre uma multidão de pecados. A palavra pecado, no seu significado real, é errar o alvo. Então, é enganar-se. Então, o amor cobre uma multidão de enganos. Como nós ainda somos muito imperfeitos, temos várias virtudes, mas ainda somos dotados de muitos vícios, precisamos, então, tomar um pouco mais de cuidado. Porque, na realidade, a obsessão nada mais é do que os nossos pensamentos que deixam se levar por aqueles espíritos perturbadores. Se nós conseguirmos um melhor controle dentro do processo de autoconhecimento, teremos mais facilidade em não sermos vítimas de nós mesmos. que essas palavras possam trazer consolo ao coração de todos aqueles que sofrem. Porque, quando nós nos encontramos em paz, nós estamos auxiliando, não só a nós, mas estamos auxiliando todo o nosso entorno, tanto aqueles que estão no mundo físico como aqueles que estão no mundo espiritual. Muita paz a todos. Obrigado, Marcos. Obrigado pela sua presença e por tema tão importante da ciência espírita. Allan Kardec escreveu um capítulo especial sobre esse assunto em O Livro dos Médiuns. Foi bom ouvi-lo e recordar essas orientações tão saudáveis. Deixamos aqui o nosso abraço ao Marcos, aos amigos de Porto Velho que também estão vendo este programa e, naturalmente, a todos vocês que nos acompanham. muito boa noite e até a próxima semana. Música Música